Ele vai te processar, hein? Por quê? Porque ficou parecido com o Eduardo Bolsonaro. Ah, só por isso? Caralho! Cara, você falou de uma parada que... Ela chegou no meu gabinete, se apresentando como jornalista da RedeTV, e o foda é que é o seguinte, ela é tão programada que ela entrou na minha sala e fechou a porta. Então, assim, lá quando você entra na Câmara, no meu gabinete, era assim, você abrir a porta, né? Você tem aqui um... É um negócio desse tamanhinho aqui mesmo. E lá no final tem outra porta que dá pra sala, pra minha sala. E aí ele entrou e falou, não, fazer entrevista, RedeTV, ao vivo, queria que você fosse o primeiro convidado e tal. Eu falei, ah, beleza, tranquilo. E ela começou a frequentar meu gabinete. E aí tu não conhecia ela ainda. Não, e aí pegou a amizade com uma assessora minha, novinha, de nome Nayara. Cara, não deu um tempo, ela tava já indo na casa da Nayara, trocando de roupa lá, pegando a chave da casa dela, etc. Essa mulher é maluca, cara. No mesmo momento em que tentaram acessar a conta de e-mail do meu chefe de gabinete, que tentou mais de cinco vezes, assim, errada, dar um alerta pra ele quando ele vai entrar de verdade. Cara, assim, um monte de casualidades. E depois ela continua na sua... Ela tem uma carreira na Polícia Civil, né? Ah, é? Ela é Polícia Civil? Não, na Polícia Civil de denunciar. Ah! Ela já acusou um cara lá que foi consertar a máquina de lavar na casa dela de abuso, não sei quantos anos depois. Ela falou que o Feliciano tentou estuprar ela, no mesmo horário que tem o Feliciano entrando no Ministério, ou seja, crime impossível. E agora o Feliciano é que processa ela. Eu também nem sei se estou processando ela. Se eu não estou, eu estou pra processar por denunciação caluniosa. Aí depois apareceu a polêmica. Ela, com o olho roxo, fez um stories, que depois ela deletou, falou que foi agredida pelo deputado Glauber Braga. O Glauber Braga fez até uma live sobre isso. Depois ela tira foto com umas criancinhas, que na verdade eram filhos de uma americana, e ela falando que eram filhos dela. Ela tem foto falando, ah, estou aqui na vista de casa, não sei o quê. Pá! Aí foram ver, ela roubou de um site, tipo Web Imóveis, lá dos Estados Unidos. Cara, assim, é uma compulsão, cara. É uma maluca. Lelis? Lelé. Lelé nem conheço essa mina. É, mas ela tem uma carreira de denunciação, junto à polícia civil e etc. E ela denuncia você? É isso? Não entendi. É, é isso que é processo de mudança STF. Lelé nem conheço essa mina. 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 Amém.